Olá pessoal, para quem está chegando do canal, ainda me conhece, eu sou a Lisa Mori. E hoje a ideia veio de uma aula que eu tive no meu curso de francês. Nesse curso de francês que eu faço, é um curso de conversação. Então, a professora distribuiu umas folhas mostrando alguns prejudamentos que as pessoas têm do suíço e queria saber a gente se aqueles casos se enquadravam, se a gente tinha vivido algum tipo de situações daquela, se a gente tinha enxergado o povo suíço dentro daquelas características que tinham nas folhas que eles tinham dado para a gente. Como no curso somos todos estrangeiros, então as situações colocaram-se para a gente se enquadravam nos prejudamentos que a gente tinha do povo suíço. E uma dessas situações era sobre o racismo. Então, vamos dar o vídeo de hoje. Vou entrobar em tudo, não vou ficar detalhando que, ah, não, isso é preconceito, isso é xenofobia, ah, isso é racismo, não é preconceito. Então, vou entrobar um pouco em tudo, até porque eu não estou aqui para poder dar aula nenhuma de xenofobia, de racismo, de preconceito. E não vou dar uma aula, nem apesar de ser professora, não vou ser pedagoga, não vou aqui dar uma aula, nem falar nada didaticamente, não. Bom, eu vou conversar assim, um papo com vocês. Eu sempre faço, então vamos começar, enfim, esse vídeo. Então, voltando, né, o assunto, isso e isso eram do povo racista. Apenas uma pessoa falou que era o povo. Todos na sala falaram que não achavam, porque ninguém ali na sala tinha passado por uma situação de preconceito, de racismo, de xenofobia vindo do suíço. Só uma pessoa que acabou passando por uma situação consumidora e realmente tinha passado. Por situações, assim, de rótulos, eu não tinha passado. E na sala tem italiano, tem português, tem espanhol, espanhola tem chinês, tem chinesa, tem mais japonesa, italiana tem mais quatro, espanhola tem uma, somos duas brasileiras, tem... Tinha uma menina do Afeganistão, só que agora ela não está mais para ter uma aula. E nas situações ali, ninguém, tirando a minha amiga, ninguém tinha passado por uma situação de racismo, preconceito aqui no país. O rapaz português, ele tinha passado por uma situação de preconceito. Então, somente o português, ele tinha passado por um tipo de preconceito, como ele próprio falou nas palavras dele, porque ele sentiu de estrangeiro. Então, uma outra de duas pessoas também tinha concordado que sentiu mais esse preconceito, ou xenofobia, ou que seja, com estrangeiros em relação a ele, não com o próprio povo suíço. E a menina do Equador, e a menina do Equador também disse o mesmo, que a situação que ela tinha passado tinha sido com o estrangeiro, e não com o povo suíço em si em relação a ela. Não estou aqui dizendo que na Suíça não se tenha preconceito, racismo, xenofobia, não estou dizendo isso. Até porque esses tipos de situações, eu encaro que tenha em todo o mundo, em todos os países. Vai ter gente que não vai querer, ah, mas ela está fatigando gente de novo desse país, que é o caso de xenofobia. Ela está vindo gente de novo, ah, mas mais gente desse país, mais refugiados, mais estrangeiros. Então, acho que essa é uma situação que muitos países passam. Eu vi um vídeo, até no Brasil, no Brasil também vai refugiar, vai pessoas de outros países em... e debandada por crise, por crises. Na verdade, no Brasil agora está xingando a gente da Venezuela, porque a Venezuela está muito em crise. Eu vi uma reportagem. Já vi também um vídeo na internet, os rapazes xingando dois rapazes negros e filmando, porque eles eram negros e tinham vindo da África para o Brasil e ofendendo horrores. E... Então, não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, não é só na, sei lá, Bolívia, enfim. Então, se tem sim, isso em todos os países, em todos os lugares. Então, não quero dizer que aqui na Suíça é aquele país perfeito que não tenha problemas, não tenha tipo de situações assim. Sim, é claro que tem. Agora, eu vivi isso? Não, eu não vivi. Eu passei por isso? Não, eu não passei. Hoje em dia eu recebo olhados curiosos por eu ser afrodescendente, né? O cabelo não nega, nem o meu nariz. E a minha filha, ela é loira, bem europeia, tipicamente europeia, loira, dos olhos claros, dos olhos azuis. Então, recebo sim olhados curiosos em relação a mim, em relação a ela. Mas, eu particularmente, eu não senti isso como uma forma de racismo, pelo meu tom de pele, pelo meu tipo de cabelo, por minha filha ser loira. Eu acabo encarando isso como realmente curiosidade, porque, quem sabe, eu também faria a mesma coisa. Olhava, olharia assim, duas vezes, sabe, né? É filha dela? Mas é a filha, pra poder confirmar se realmente era a filha que eu estava chamando de mãe. Então, acabo passando por esse tipo de situação de colheiros curiosos, mas, a única vez que alguém me perguntou se a minha filha era realmente a minha filha, a pergunta veio de uma brasileira dentro de uma loja. Ela escutou minha filha no tom de mãe e ela me perguntou se era a minha filha. Então, ela ainda teve a audácia de falar, nossa, mas é a sua filha? Então, puxou seu marido, né? Então, puxou, nem falou meu marido, puxou o pai, né? Porque de você ela não tem nada. Então, essa situação, sim, acabou. Eu levanto um lado desagradável, porque, mesmo que ela pensasse, ela foi pós educação, ela queria acabar se manifestando assim comigo, assim comigo. Seria uma pergunta que eu jamais faria para uma mãe. Tendo a aproximação que era uma mãe, seria uma resposta que eu nunca daria para uma mãe. Mas, enfim, ela me deu. Foi a única situação, assim, mais que me incomodou. E uma outra situação também, uma menina, mesmo falando que eu tinha parentes loiros na família, com o olho claro, na minha família tem olhos azuis, tem olhos verdes, com o quarto de pai. A pessoa acabou comentando com outra pessoa. Nossa, mas a menina é tão clarinha, né? É tão loira, mas é tão loira? Mas é muito loira a menina. Então, isso, são situações que eu, realmente, só comecei a passar, porque o ciclo de amizade da minha filha, né? O ciclo social da minha filha ainda é pequeno. A passão com estrangeiros, o que a Suíça tem, é de não serem, desde viverem sendo sustentados pelo social, pelo Estado. Nenhum tudo isso aceita bem a vida de estrangeiros para poderem estarem vivendo do social. Não vou generalizar nenhum. Vai ver que tem alguém que não se comode com isso. Mas os suíços que eu conheço, que eu vivo mais no ciclo suíço do que no ciclo brasileiro, que eu só tenho só minha amiga Iada como brasileira, que é um ciclo que eu frequento. Então, nem os suíços que eu conheço querem vivendo do social. Isso serve para suíço, isso serve para estrangeiros, isso serve para estrangeiros. Já vivem aqui há muito tempo e isso serve até para suíço, realmente. Eles não veem com bons olhos uma pessoa que não produz, uma pessoa que não trabalha. Mesmo sendo suíço ou sendo estrangeiro, eles se sentem incomodados e estarem sustentando, né? Muita gente na teta, não sei nem se fala, né? Muita gente não manda na teta. Isso realmente eles não gostam, independente de ser suíço ou independente de ser estrangeiro. Eu digo isso porque a filha de um amigo nosso, ela não teve filho e ela é mãe solteira. Então, ela vive do social. A menina tem acho que 24 anos e ela vive do social. A filha dela tem um ano, tem dois anos e ela está grávida de novo. Agora ela tem um companheiro, que antes ela não tinha. Então, ela engravidou desse companheiro de novo e ela diz que não vai casar com um rapaz para não perder o social. Então, as outras pessoas se incomodam com isso. Nossa, a vívida social já engravidou de novo. Só que ela tem um companheiro dela, mas ela é vívida social porque ela não é casada, ela é solteira. E tem a filha dela para sustentar, né? Então, isso é uma coisa realmente que incomoda. Então, não se incomoda só com estrangeiros, refugiados, que perecem no político. Que incomoda com qualquer pessoa vivendo do social, a mão numa teta do governo. A Simone do canal da Rubeira para o Mundo, ela é minha amiga aqui no Youtube. Então, a pessoa não gostaria muito de conhecer pessoalmente, porque é uma pessoa assim, por quem eu aprendo muito. Então, ela mora na Inglaterra, o marido dela é polonês. A Simone sofreu por perseguição no trabalho dela, por ela ser estrangeira, por ela ser brasileira. Pessoas que a perseguiam no trabalho, quem eram? Eram estrangeiros. O marido dela já é polonês, ele sofre muito preconceito, racismo, xenofobia, por ele ser polonês. No vídeo, ela relatou esses dias, uns dois vídeos dela passando, ela relatou que o marido dela sofria por ser polonês. E o marido dela sofreu. Sofreu muito por ser polonês na Inglaterra. Então, eles têm a diz, que a número dos vídeos até diz que as pessoas têm muito preconceito como polonês. Mas, eu, Lisa, é uma situação que eu nunca sofri por ser brasileira aqui no país. Por ser estrangeira, por ser brasileira, por meu tom de pele, por meu tipo de cabelo, pelo meu nariz. Então, são situações que eu nunca passei aqui no país. Não tenho como inventar uma situação do país ser racista. É claro que muita gente passou. Não vou dizer que não tenha, porque cada pessoa passa por um tipo de situações quando você vai viver em um país. Então, eu não passei. Também não vou dizer que a pessoa que passou por esses tipos de situações esteja mentindo, esteja inventando. Claro que não, gente. Realmente tem. Realmente existe. É todo mundo que passa? Não, não é todo mundo que passa. Tem gente que passa meio camuflado? Sim. Tem aquele, pode-se ter velado. Até porque o suíço nunca vai chegar para você e falar Ah, eu não gosto de brasileiro. Ah, eu não gosto de português. Ah, eu não gosto de virgulzados. Tanto que eu já escutei alguns relatos, algumas situações veladas em relação a outras nacionalidades. Não em relação a nacionalidade minha, mas sim em relação a outras nacionalidades. Por isso, então, eu digo, eu nunca passei. Mas se eu já ouvi alguns comentários em relação a outras nacionalidades, sim, já ouvi. Espero que tenha esclarecido um pouco as questões de racismo, preconceito e xenofobia aqui na Suíça. Colocando algumas situações para vocês entenderem um pouco. E lembrando sempre que aqui são só as minhas experiências, as coisas que eu vivo. Uma história, uma experiência que alguém tenha passado para mim, eu acabo passando para vocês. Então, eu prefiro sempre mostrar para vocês de uma forma que eu tenha algum exemplo para poder dar. Eu não posso inventar, interpretar de uma forma que eu não tenha um embasamento de alguma história conhecida, de algum acontecimento ocorrido. Então, eu não posso inventar o perfil dos suíços. Se eu fizer assim, ah, os suíços são assim assado, porque eu convivo. Não, eu convivo num meio e a Suíça tem, não tem só o meio familiar que eu vivo de Suíça, tem um meio grande, né? E lembrando sempre que a Suíça não é um país de maravilhas, né gente? Mesmo para mim, eu tenho passado por situações adversas em relação a esse tema. Eu tenho consciência que é evidente que alguns lugares podem ter, algumas cidades podem ser um pouco mais tradicional, um pouco mais racista, a outra menos. Mas aqui no Cantão do Friburgo, onde eu moro, a situação que eu tenho vivenciado com as pessoas ao meu redor, tem sido assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram com a Brasília da Moura e da Suíça, e até o próximo vídeo.